Alegria Alegria Hoje é dia de alegria E hoje nos parece alegrar Com você vou encontrar Alegria porque o sol nasceu Alegria porque também choveu A noite que cai também traz alegria Alegria por tempo e saúde Alegria por ter um Deus que nos cuide Ter um animalzinho também traz alegria Alegria Hoje é dia de alegria Me curte-vos para se alegrar Com você vou encontrar Alegria Hoje é dia de alegria E hoje nos parece alegrar Com você vou encontrar Alegria por termos um pão Alegria por sermos irmãos Ter um simples lar também traz alegria Alegria por acreditar Que a paz um dia vai reinar E que existe um Deus que nos faz companhia Alegria por ter um Deus que nos cuide-vos para se alegrar E hoje nos parece alegrar Com você vou encontrar Alegria por ter um Deus que nos cuide-vos para se alegrar Com você vou encontrar Alegria por ter um Deus que nos cuide-vos para se alegrar Com você vou encontrar Obrigado.